Olá, bom dia! Então gente, eu vou fazer agora um bife de carne moída, tá certo? Eu tenho aqui nessa vasilha um ovo inteiro, quatro colheres de cebola picadinha, bem pequenininho, tá? De preferência, bem pequenininho, ó, bem pequenininho, uma colher de sobremesa de alho amassado, tá aqui no canto, quatro colheres de sopa também de pimentão picadinho, quatro colheres de sopa de bacon picadinho, bem pequenininho, sem aquela pele dura, né? Essa pele aqui, mas se você quiser colocar, você pode colocar, eu não coloquei, certo? Eu tô colocando quatro colheres também de sopa de azeitonas verde, bem picadinho, pequeno, uma colher de café de orégano e outra colher de café de páprica, pode ser picante como pode ser a doce, certo? Uma colher de sopa de molho inglês, sal e pimenta do reino a gosto, tá? Aí vou acrescentar aqui meia xícara de aveia de aveia em flocos, mas você pode usar qualquer farinha de aveia, tá? E vou colocar 250 gramas de carne moída, mas antes vou dar uma misturadinha aqui, tá? E vou colocar a carne moída. Dei uma misturada, agora coloquei a carne e vou regar um pouquinho de azeite, tá? E vou misturar novamente. Então, gente, eu dei uma misturada, agora teria que ser com a mão mesmo, tá? Pra você ficar amassando assim, pra formar essa bola, assim, pra dar uma consistência na carne, né? Não sei se eu falei, mas eu coloquei quatro colheres de sopa de cheiro verde também, tá, pessoal? Picadinho, tá bom? Aí você mistura, né? Termina com as mãos, com a mão, e você faz o seguinte, deixa ela tomar gosto por alguns minutos, pra depois a gente formar nossos bifezinhos, tá bom? Agora, gente, com uma frigideira, tá? Ao tamanho que você preferir, eu vou regar aqui com um pouquinho de azeite, mas pode usar o óleo também, tá? Bota um pouco, tá? Aí você coloca o óleo que você quiser, tá? Pode fazer até sem óleo mesmo também, se você não quiser botar, pode fazer sem nenhuma gordura, é só colocar aqui com um pouco baixo, sem gordura, que fica gostosinho também, tá? Mas aqui eu estou usando um pouco de azeite. Aí, a gente vai formando aqui, eu já fiz umzinho aqui, tá? Um bifezinho, ó, vou colocando aqui, certo? Então, eu separei aqui uma bolinha da carne, ó, é só você amassar na sua palma da sua mão, né? Achatando bem, porque não dá pra mostrar pra você aqui certinho, mas você já tem uma ideia, né? Vai pegando, vai achatando, ó, faz uma bolinha e vai amassando, ó, vai virando o bifezinho. Não precisa fazer tão fininho, tão fininho, não, porque senão acaba quebrando, tá? Aí, vai fazendo assim e vai colocando para fritar. Aí, a pessoa pode também ter dar mais uma amassadinha aqui, ó, aqui dentro, porque ela fica mais a seu gosto, tá? Aí, vamos fazendo, então, e vamos colocando aqui para fritar. Então, gente, quando vocês colocarem o bife para fritar, vocês não ficam mexendo nele, sabe assim, querendo ver se tá bom ou não, tá? Deixa ele fritando, não bota um pouco muito alto demais. Vocês só viram ele quando vocês sentirem que tá subindo um liquidozinho, sabe? Aquele sanguezinho que sobe aqui no meio, ó, não dá aquele ficando molhadinho, ó. Aí, quando começa a subir, aí que vocês vão virar, tá? Então, olha só, tá molhadinho, né, Lucina? Vamos ver aqui, ó, viu? Aí, assim, tá no ponto, como eu falei, tem que subir um liquidozinho aqui em cima. Aí, quando subir, é porque tá bom de virar, ó. Vamos fazer, ó, tá encostadinho, né? Então, agora eu vou virar tudo, tá bom? Então, gente, acabei de fritar os bifes, tá? Olha só, ó, deu pra ver, né? Então, agora, na mesma frigideira, eu vou pingar mais um pouquinho de azeite, tá? Coloquei um pouquinho de azeite. Aí, vou colocar um pouco de cebola, ao meu gosto, tá? Agora, se você quiser com a cebola, você faz isso que eu tô fazendo, esse molhinho. Se você não quiser, você pode comer assim também, tá? Bom, aí eu coloco um pouco de cebola. Vou dar uma misturada, rápida. Coloquei aqui um pouquinho de sal, porque o meu bife tá com um pouco de sal, tá? Aí, você experimenta o seu. Se precisar, você pode colocar aqui no molho, tá bom? Aí, eu vou colocar também um pouco de vinagre, tá? Não tem a quantidade certa, você pode botar ao seu gosto aí, tá? E um pouco de molho inglês. Ou molho inglês, ou molho shoyu, como você preferir, tá? Pode colocar aí a porção que você quiser. Aí, vamos dar uma misturada. Aí. Perdeu. Ó. A cebola não pode ficar mole demais, tá bom? Gente, vocês me desculpem, mas eu tenho um telefonema aqui agora me atrapalhando aqui minha filmagem, tá? Desculpem. Então, é só isso. Acabou de fazer esse molhinho, é só jogar em cima dos bifes, certo? Tá bom? Aqui, ó. Não deixa a cebola amolecer muito, tá bom? E aí, ó. Obrigado.